Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer uma receitinha de pasta de brilho de coco. Então, para essa nossa receitinha, nós vamos precisar de um sabão de coco. Eu estou usando, gente, esse sabão de coco aqui, da IP, glicerinado. Vamos precisar também de meia barra de sabão glicerinado. Eu estou usando esse daqui, que diz IP, mas é um outro IP, eu acho, né? Mas qualquer sabão em barra glicerinado, meio sabão desse aqui, tá bom, gente? Vamos precisar de 50 ml de vinagre de álcool, 100 ml de detergente de coco, pode ser o detergente de coco caseiro. 2 colheres de bicarbonato ou barrilha leve e 5 colheres de açúcar. Também vamos precisar de 1,5 litro de água para dissolver o nosso sabão. Eu vou pegar a nossa água, que já está fervendo para adiantar o processo e já volto com vocês. Aqui eu tenho 1,5 litro de água fervendo, que eu vou colocar aqui no meu fogãozinho, está esquentando já, tá? Em casa vocês podem colocar no fogão de vocês para dissolver, tá bom, gente? Vamos mexer e deixar esse sabão dissolver todinho. Vamos colocar para dissolver junto o açúcar, gente. Coloque o açúcar para dissolver junto com o sabão. Então eu vou dar uma paradinha, quando tiver tudo dissolvido eu volto com vocês. Vamos, meus amores, agora que já dissolveu tudo, tá? Está bem dissolvidinho. Nós vamos acrescentar o detergente de coco e vamos mexer. Vamos acrescentar também o vinagre, 50 ml de vinagre. Vamos mexer bem. Agora eu vou desligar o fogo. Antes de você colocar o bicarbonato ou a barrilha, que tanto faz ser bicarbonato ou barrilha, já deixem as vasilhinhas aqui no lugar. Eu vou deixar uma dessa aqui, que é para mim colocar na pia, e outras dessas aqui, que a gente pode vender. Olha, eu comprei essas vasilhinhas aqui, né? Pode ser de outro jeito também. Agora, meus amores, nós vamos colocar... Gente, pode ser bicarbonato, quanto pode ser barrilha leve, tá? E vamos colocar aos poucos. E mexendo. Agora nós vamos colocar as vasilhinhas, né? Vamos ver primeiro se não está muito quente, tá, gente? Para não correr o risco de vocês perderem a vasilhinha de vocês. Vou pegar com essa vasilhinha aqui, porque fica melhor, né? Aqui eu jogo uma aguinha aqui, dá para ela até lavar uma louça, alguma coisa assim. Vamos deixar ela aí, nos rendeu sete pastinhas. Pastinhas de coco maravilhosas. Vamos voltar assim que elas estiverem durinhas. Então, até daqui a pouco. Então, meus amores, estamos de volta. Nossa pastinha ficou ótima. Eu já até arrumei elas aqui, olha. Fechei. Para vender, olha. É, ó. Para vender é ótimo. Ficou bem durinha, tá, gente? Aí, para mostrar para vocês aqui, porque aquela ali é mais... Ó, vou tirar... Eu já soltei aqui, ó. Ó. Vou mostrar para vocês. Olha só que linda, ó. Essa ficou dura, tá? Bem dura. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Maravilhinda. Eu vou tentar tirar uma dessas aqui, para ver se fica bonita. Olha, gente. Vai soltar, ó. Ó. Olha como é que fica também. Olha que lindo, gente. Que bonito, olha. Não é bonito? Muito bonito, né? Aí você põe ele de volta na vasilha direitinho, para não danificar. Mas está dura, tá, gente? Ah, só que eu não quero nem bater muito, para não... Poxa, os detalhes estão lindos. Olha ali. Botei de volta. Pronto. Xeré bebel. Morreu Maria Preá, né, gente? Aí, ó. Dá para você vender uma pasta dessa daqui, a três reais. Essa daqui, eu não sei o que houve, não. Que ela ficou meio enrugadinha, acho que é porque estava quente, tá, gente? A três reais, você vendendo uma pastinha dessa daqui, está ótimo. Muito bom, tá? Isso aqui é só para dizer que é de sabão de coco, tá, gente? Eu vou... Vou até tirar daqui para a gente fazer. Apesar de que isso aqui, gente, é pasta. Não é sabão em barra, mas ele ficou bem duro, ó. Ficou bem duro. Eu vou usar que essa daqui eu vou usar na minha cozinha. Isso aqui, ó. Ó, está duro. Aqui, gente, ó. Não tem espuma, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Peraí. Dá uma puxadinha. Agora eu vou passar aqui, ó. Olha aqui, gente. Que lindo, ó. Que maravilha. Bastante espuma. Ó. Essa pastinha aqui para você vender é ótimo. Maravilhosa. Olha aí, ó. Ó. Tá? Muito boa, gente. Outra coisa que eu vou dizer para vocês. Ah, vovô. Mas para vender, eu queria fazer mais. Olha, dá para você colocar até dois litros de água para essa pasta aqui, gente. Ela ainda vai ficar com uma consistência boa. Porque isso aqui é pasta, não é sabão em barra. E não vai ter problema nenhum, tá bom, meus amores? Porque é para ser pasta e o meu está quase, olha. Essa aqui minha está quase um sabão em barra, ó. Está quase um sabão em barra aqui, ó. Ó. Está vendo aqui? Olha aí, ó. Não sai se desmanchando, não. Ó. Está quase um sabão em barra. Escorregando. Olha aí, ó. Então, maravilhosa essa pasta, tá? Opa. Bem, olha que maravilha. É muito espuma, gente. Eu agradeço muito a todos vocês o carinho. Tudo de bom para vocês, eu desejo. Vocês estão no meu coração e nas minhas orações, tá bom, meus amores? Então, é isso. Deixo essa receitinha e deixo o meu carinho para vocês. E aqui na descrição eu deixo o link do zap zap para vocês estarem falando comigo e com as nossas amigas lá do grupo. Eu aguardo vocês lá. Qualquer necessidade de conserto, de ajuda numa receita, pode me procurar. Que eu, sempre que eu recebo uma mensagem, eu respondo na medida do possível. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder por causa do... Às vezes eu estou atarefada. Às vezes a minha neta está brincando com o celular. E não dá para me ver todas as mensagens de uma vez. Mas, mesmo assim, eu procuro responder assim que vejo, tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente!